Eu tive um episódio, não sei se vocês sabem, de um humorista famoso. Ah, eu ia perguntar, você pode falar disso ou é velado? Não, não, posso não. A Laís teve um problema com o Dilops. Ah, eu conheço. Eu ia te perguntar isso, mas eu ia te perguntar, você poderia falar disso? Não tirou o vídeo do ar até hoje, mas tudo bem. Você teve... Conta aí quanto caso aí, menos conta pra contextualizar. Então, ele tinha feito uma piada antes sobre gordas, eu não lembro bem a piada, e negra, né? Uma piada que ele trabalha com humor desse tipo, né? Tudo bem, porque piada é piada. Tem piada com gordo, gente, que eu acho engraçado. Mas tem piada que não é piada, cara. E ele fez uma piada horrível que, assim, eu não sei como é que aquele pessoal riu, mas não foi comigo. Eu só fui lá e deixei um comentário com o meu perfil. Eu coloquei assim, se é, se precisa ofender, deixa de ser piada. Isso tinha, ó, tipo, devia ter uns seis meses. Mas, do nada, eu lembro direitinho, o Rodrigo tava acessionando o carro no Maneonora, mas o celular começou a pitar. E começou a chegar um monte de mensagem, a irmã dele me ligando. Eu atendi, Laís, pelo amor de Deus. O Bafafá deu seis meses depois da mensagem? Uhum. Os quatro amigos tão falando de você, os quatro amigos tão falando de você. Eu falei, como que você sabe que é eu? Só tem você de Laísinha. Eu falei, não, gente, pô, Laísinha deve ter um monte. Não, mas Laísinha com dois asas, eu tenho certeza que é seu perfil. Eu falei, mas não é possível, Thais. De mim, eu nunca... Eu nem sei quem... Primeiro eu falei, quem são os quatro amigos? Eu nem sabia. Os quatro amigos são eles. Eu vi lá no dia, me chamou atenção, porque alguém me mandou o vídeo, porque as meninas que me seguem, elas mandam as coisas que elas acham gordofóbicas, pra eu comentar. Aí eu falei, gente, mas quem que é, Laís? Eu tenho certeza que você pesquisa em meu celular, WhatsApp, todo mundo me chamando. Eu falei, gente, o negócio... Aí eu não consegui olhar, que o meu 3G tava ruim, cheguei em casa. Quando eu fui ver, ele me xingou no vídeo. Tipo assim, de baleia, falou que o negócio tava a correr, falou que não sei mesmo o quê. Era no teatro. E aí ele tem um negócio que ele fala os 10 haters. Ah, tipo assim, ele usou esse gatilho num outro... Eu devia estar no YouTube esse vídeo aí, cara, sei o que você acha. Aí, e ele falou exatamente isso. Ele não fez nenhuma piada. Ele começou a me xingar. Imagina como que essa laizinha deve ser. Não deve ter foto no perfil, né, porque não quer mostrar o quanto que é baleia, o quanto que é isso. Ele não fez piada nenhuma, ele só ofendeu. Aí eu peguei e falei assim, gente, eu não tô acreditando. Aí eu peguei, printei, né, mandei, mostrei pras seguidoras, cheguei a procurar um advogado na época, né. E ele é magro, não. Não, né, pois é, né. Mas, assim, o problema, igual eu falei, chegou num ponto do... Eu não sei se foi Thiago Ventura, que eu não sei muito... O nome de cada um lá, né. Que chegou pra ele, ele buscou ele do palco e falou pra ele menos. É. Porque ele sabia que aquilo ali ia dar problema... É, mas é porque o Thiago Ventura, eu assisti recentemente o DVD mais... O último que ele lançou, ele tem blocos no show dele que são blocos de conscientização. Sim. E ele fala muito dessas pegadas de você respeitar, ele fala de desconstrução pra caramba, ele fala que ele fazia piadas antigas que hoje ele entende que não são piadas. Ele fala de questão de violência contra o homem, ele é mais encajado com essas coisas. Ele entrou, ele entrou, não tinha... Porque tava só ele no palco, ele pegou, se deu o trabalho de sair de onde ele tava pra ir lá no cara, pra pedir pra ele parar de falar. É, mas a sensação que dá é que o Gil Lopes tava... Ele comprou uma briga contigo, parece, né. É. Agora você vai falar, obrigado, me fez famosa, porque depois disso eu ganhei muito seguidor. Mas, tipo assim, olhando pro outro lado, as pessoas acham que a gente que tá aqui fala de aceitação, que a gente não se magoa com as coisas. E aí, eu fiquei uns três dias me perguntando, gente, o que eu fiz pra esse homem? Porque nem ofendei ele, eu ofendi. Que se eu tivesse feito um comentário xingando, tipo assim, falando alguma coisa que fosse prejudicar ele, mas eu só fiz exatamente esse comentário. Eu tenho todos os prints, eu só coloquei assim, se for pra ofender, deixa de ser piada. E ele fez esses... Ah, meio que ele escalonou uma... Um quadro num show dele em cima do seu comentário. Então, assim, foi tenso na época, eu fiquei bem chateada, mas depois passou. É, mas esse assunto, ele é recorrente, porque bate naquela tecla do limite do humor. Esse assunto vira e mexe que tá rodando na internet, né? Então, as pessoas, às vezes, falam assim, ah, é mimimi, não pode nem ter humor mais. Só que, tipo assim, eu fiquei realmente procurando a piada. Eu falei assim, gente, piada é uma coisa. Você xingar a outra pessoa, chamar onde que tava... E, realmente, ele não pegou nem um gancho pra fazer uma piada. Ele realmente só ofendeu. Ele xingou. Só isso que ele fez. Então, eu falei, então assim, cadê a piada do humor dele, sabe? É, tem estilos e estilos de humor, né? Eu, particularmente, não gosto muito desse, não. O do Tiago Ventura, eu acho legal, porque ele fala muito dele mesmo, né? Ele conta casos da vida dele. Ele faz piada com as coisas que foram ruins pra vida dele, né? E tal. Agora, esse daí, assim, de... Tem alguns humoristas que fazem, que são mais depreciativos. Ele, inclusive, com essa conscientização que a gente tem hoje, tá perdendo um bom espaço. E, tipo assim, o que me chocou mais ainda é que, tipo assim, não foi só comigo. Teve umas outras pessoas lá que ele xingou. É que a plateia tava rindo. E, quando eu fui ver esses comentários, tava todo mundo a favor dele. Eu falei, não é possível. Aqui, ó. Não é possível. Dá vontade de chamar um por um. Aí que entra essa questão do limite do humor, porque... É, eu falei, não é possível. E o pessoal falando assim... E o pessoal comentando assim... Cadê as baleias pra reclamar? Cadê as baleias pra falar que gosta de ser gorda? Cadê as baleias que romantizam a obesidade? Isso é mentira. Ninguém gosta de ser gordo. Cadê as baleias pra然urias. Tchau, tchau! Tchau, tchau!